Beleza? Cara, hoje a gente tá aqui fazendo a cortina Pra mostrar uma moto que o Paulo trouxe aqui Que é uma moto que tem muita história Vamos mostrar ela aí? Bora! Olha lá! Essa é uma Softail FX Ela teve produção de 2009 até 2008 Perdão, de 1999 até 2008 Há quase 10 anos Quase 10 anos de dela E aí, conta dela um pouco pra gente aí Então, ela... Quem veio logo em seguida dela foi a Rocker Que a gente tem um vídeo aí Que filmamos nesse mesmo lugar Até por isso a escolha de voltar aqui Ela é uma moto muito chopper Você vai perceber que um guidão bem curtinho Uma roda 21 na frente Pneu 200 atrás Embora essa moto, ela teve dois anos só com pneu 200 atrás Foi 2007 e 2008 Abaixo disso era um pneu 180 Então, ela era uma moto mais slim Então, é uma moto hoje muito procurada aí Para o pessoal colocar a frente Springer Combina bem nessa máquina E essa moto especial está cheia de customizações, né? É, ela tem algumas mudanças bem interessantes Não muito agressivas Mas que chamou muito a atenção A mudança maior nela foi a pintura, né? Uhum Que nosso amigo Chulis Só pra variar Aí, Chulis, ó Ele fez até a marquinha dele Recebemos aqui um marcador de pressão de óleo Um filtro intacto da Cayenne Tampas da bomba aqui de óleo da Roland Sanz Aí, manopla, manete Essa roda aqui A roda maravilhosa da Roland Sanz É aro 21 de série, né? Você falou, né? É aro 21 de série Essas motos vêm com aro 21 de série Em especial, essa moto teve uma roda de acessório Que caiu muito bem com ela Você percebeu a roda traseira dela É uma roda um pouco mais fechada É, quase uma roda de Fatboy, né? Quase uma roda de Fatboy Uhum Né? E... E é o seguinte Falamos demais já Vamos andar, né, Dó? Bora rodar Vamos, Junão Bora Isso aí, vamos andar E aí Se inscreva. Se inscreva.